Mano, tu tá a fim de dar uma turbinada no seu inventário? Dá uma passada na Blade Store. Lá tem as melhores skins, no melhor preço, e você recebe a skin em até uma hora depois da confirmação do pagamento. Se você não tiver encontrando a skin que você tanto quer, você também pode encomendar ela no site. Mas se o que você quer é vender as suas skins, eles compram o seu inventário com pagamento à vista pra qualquer banco, e você recebe o dinheiro em instantes. E usando o cupom RIC, além de um descotinho nice, você ganha um salve se você me marcar lá no Twitter. E essa semana eu vou mandar um salve pro Mikael Guimarães, que mais uma vez comprou ali uma skin na Blade Store usando o meu código. Dessa vez foi a deaglezinha que eu usei no inventário Dark Trevoso, e meu amigo, essa deagle é linda. Então, se você comprar qualquer coisa na Blade Store usando o meu código, manda um print da troca lá no meu Twitter. Hey guys, aqui quem fala RIC, bem-vindo a mais um vídeo. Bom pessoal, dessa vez eu tô aqui traindo pra vocês mais vídeos de Overwatch, que é aquela sereizinha topzera que sai toda sexta-feira aqui no canal pra vocês. E seguinte, guys, se tu curte a série de Overwatch, e quer que eu continue trazendo ela aqui pra vocês, por favor, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, porque ele é muito importante pra divulgação do vídeo, pra divulgação do canal, e também me ajuda a entender que vocês estão gostando desse conteúdo, que eu quero que eu traga mais dele pra vocês. Bom, e vocês estão ligados que não pode faltar aquela famosa praguinha nos vídeos de Overwatch, né? Então, e a praguinha de hoje eu me baseei no comentário do Alê The Killer. Então, a praga é o seguinte, se você não for inscrito no canal, deixar o like e deixar um comentário, lembrando que tem que fazer as três coisas, senão, de qualquer forma, a praga vai pegar. Essa semana, o W do seu teclado vai parar de funcionar, ou você vai perder a tecla, o W não vai funcionar, isso é o mais importante, não vai funcionar. Observação, isso também é válido pra setinha pra cima, tá? Se você anda na setinha, ela vai parar de funcionar. Por que você anda na setinha, véi? Ninguém anda na setinha. Mas então, pra evitar essa praga, deixe o seu like, deixe o comentário aí embaixo, e também se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. Mas então, chega de enrolação aí, bora lá pro vídeo. Bom, então vamos lá, gás. O suspeito já tá aqui na tela, bora fazer aqui então aquela pré-análise, né? Seguinte, a partida tá 9x2 pra equipe terrorista, 38 barra 3. É um KD consideravelmente alto, comparado ao Ganso, por exemplo, né? Que o Ganso é o segundo maior KD do time dele. E a taxa de headshot do nosso suspeito é de 94%, é uma taxa muito alta. Isso pode significar muita coisa, ou também pode não significar nada, né? Então, vamos lá, vamos dar play, vamos ver o que acontece aqui nessa partida, né? O suspeito tá ali indo em direção ao palácio, com a sua faca de passar manteiga no pão. Dropou a C4 ali pro teammate dele, o canário acabou vendo a C4. O supeito vai entrar ali. Beleza. Ok, cego. Tudo bem, tudo certo. Nada esquisito até aí. Ok. Opa, o arara se livrou ali, hein? Ia tomar uma só na cara. Mas esse pai ainda vai tomar, né? Vamos ver. Ele vai passar ali pelo buraquito e ir em direção ao mercado e pegar o 5K dele. É isso mesmo? É isso mesmo? O arara também não tá muito limpo não, né? Suspeito ameaçou aí. Ele falou, opa! Olha o B-hopzinho também, como vai. E aí, beleza. Só falta o anti-jogo pra gente reportar completamente ele, né? Porque já tem script de B-hop, já tem aimbot, já tem wallhack. Falta só o anti-jogo mesmo. Mas o anti-jogo também tanto faz, porque é ban temporário e ele vai tomar ban permanente. Suspeito tacou duas bangs, só cegou ele. O bot pericano nem ficou cego. Beleza. Agora vai matar o arara aí. Ou não. Ou não. Né? O arara, pelo visto, tá pito. Olha só. No começo da partida tinha dois bots. Aliás, agora... No começo da partida tinha um. E agora tinha dois. Mas agora o polvo voltou. Então só tem... Continua tendo só... Só um bote. Beleza. O suspeito avançou ali. Não tinha nenhuma kill sobrando pra ele. E ele tá indo em direção à base, que tá o gato parado lá na base. E agora o gato voltou a se mexer na hora que o suspeito chegou. Também não se salvou, né? Tomou uma bala na testa ali. É legal que eu acho que ninguém contou pro suspeito que existe o bombe B, né? Eles não vão pra B. Eles só vão pra A mesmo. Ó, o Pelicano se matou e o polvo aparentemente tentou se matar também. O suspeito já levou a Arara. Agora levou o Emu. Tomou a bala pro gato. E round da equipe CT? Round da equipe CT. Olha só. A equipe CT conseguiu vencer mais um round. Aí a equipe CT vendisseu dois, né? O que o suspeito morreu e agora... Os dois rounds que o suspeito morreu que a gente viu a equipe CT acabou vencendo. E agora virou o ladro, né? Agora o suspeito é CT. Toma a bala na testa aí, Arara. Pra deixar de ser... Opa! Ele vai avançar ali em direção à base TR. Vai encontrar quem? Emu. E agora vai encontrar quem? O gato. E agora vai encontrar quem? O Pelicano. Matou a fauna inteira, né? Matou a Arara, matou o Emu, matou o gato, matou o Pelicano, matou tudo. Emu é um pássaro, né? Eu não sei. Eu tenho quase certeza que sim. Ok, não fez a smoke porque o ganso entrou na frente. Agora foi ali no meio e tal. Não tinha ninguém ali. A galera tá quase toda na base TR, né? Porque já desistiram de tentar. Ó, o ganso levou quase todo mundo. Suspeito só tá chegando ali. Vai fazer uma HEzinha. Mas não vai acertar em ninguém. Hum. C4 foi plantado, aliás, né? Porque a equipe CT também meio que desistiu da partida. Tem dois ele parados na base. Ó, o suspeito vai chegar ali pelas costas. Toma, toma. Disfarçar pra quê, né? Ó, o emu se matou. Agora o emu virou bota. Não, pera. O bote emu se matou. Faz o menor sentido. Ó, acelerar um pouco. Suspeito tá parado ali. Beleza. Suspeito começou a se mexer. Ó. Feito chegou ali na base. Todo mundo parado. Toma, toma. Falta agora só o Arara e o Pelicano. Ó. O Arara levou o Ganso. Ó, sobrou um x1, hein? É Arara contra Suspeito. E o Arara também tá cheatado, né? A gente já tá ligado disso aí. Beleza. Ah, a C4 tá dropada lá na base TR. O Arara não tem a force da C4. E ele vai aparecer na base TR. Ou não. Mano, os dois são muito cheatados porque os dois ficam se encarando e não avançam, tá ligado? Ó, agora o Suspeito vai avançar, mas o Arara vai também. E o Arara se deu melhor. O Arara saiu ali na melhor levando a kill pra cima do Suspeito. Mas aliás, o Suspeito já tá com 35 kills, né? A gente começou a assistir e ele tava com 18. O Suspeito vai pegar aqui. Não. Ele existiu. Ah, se bem que eram os dois que rusharam ali eram os bots. Então, tanto faz. O Suspeito chegou ali até com o Teco. Uf, eu achei que o Suspeito ia morrer nessa, hein? Eu achei que o Suspeito ia morrer. Ó, o gato tá ali. Toma, bala na cara. Na cara não, né? Foi meio que... Aqui é a bala. Aqui não é cara. O Arara tá ali no mercado. O Suspeito cagou pra isso, né? Que tinha uma parede na frente. Ele ignorou completamente isso e acabou dando uma bala. Auxílio de mira. Claramente o Suspeito tava usando ali o aimbot. Claramente ele tava usando o all hack. Claramente ele estava usando um script de behop. E só o antijogo que ele não cometeu. Mas isso aqui é ban temporário. E ele já vai tomar três ban permanente. Mas só que prova insuficiente pra antijogo e enviar o veredito. Bora lá pra próxima análise. Espera que eu vou interromper entre esses dois Overwatch aqui pra lembrar vocês que tá tendo o sorteio de uma facosa aqui no canal. Então pra você participar do sorteio é só entrar no link que tá aqui na descrição. Tá escrito ali sorteio de faca. Você entra ali naquele link, faz tudo que tá pedindo e você já tá participando ali do sorteio, velho. Quem já pensou dia 1 você tá com uma facosa lindona no seu inventário? Porra. E lembrando que a Black Store faz sorteio todo mês pra quem é comprador da loja. Então se você comprar na loja usando meu código de preferência você tá concorrendo a sorteios mensalmente. Tá, agora eu vou parar de atrapalhar esse Overwatch e bora lá pro próximo. Bom, vamos lá, guys. O suspeito já tá aqui na tela. Bora fazer aqui então aquela pré-análise, né? Seguinte. A partida tá 9 a 5 pra equipe CT. O nosso suspeito ele é CT. Então ele tá aqui porque tá vendo essa partida por enquanto. E ele tá aqui com um KD de 23 barra 5. É um KD consideravelmente alto. Com 70% de headshot. Que também é um headshot alto, mas não é um headshot extraordinário. Esse aqui é o 15º round da partida. Então esse aqui é o último round que o suspeito vai jogar de CT. E o próximo round é round pistol invertendo os lados, né? Bora lá. Vamos dar play e vamos ver o que acontece aqui, né? O suspeito está com a sua baioneta clássica. Indo ali em direção ao meio. Beleza. O suspeito tá... Não tá aparecendo, mas tudo bem, né? Check in. Ah. Ah. Beleza. Vamos lá. Eu acho... Que esse suspeito tá... Tá... Só acho. Vamos lá. Vamos ver mais um roundzinho aqui, né? Toma. O povo deu a cara. Tomou ali na... Ah. Maticamente tomou uma bala ali. Suspeito, meu amigo. Velho. Eu vou fazer o seguinte. Essa semana eu vi um vídeo do Juiz Plus, que é um canal gringo. Em que ele mostra muitos comandos esquisitos pro CS que são bem engraçados de colocar. E eu testei e esses comandos funcionam no Overwatch. Então eu vou fazer o seguinte. A gente já tá ligado que esse cara aqui tá ditado. Então de qualquer forma ele vai tomar ban, tá? Então não precisa ficar chorando. Tipo, ah Henrique, você não tá fazendo um negócio sério. Esse cara ele vai tomar ban. Ele tá cheatado. Tipo, ele tá de WoW, tá de Embot. Aí que só não tem certeza de auxílio externo. Mas tanto faz. Se ele tomar ban por WoW e por Embot, já é ban permanente. Então eu vou colocar alguns dos comandos do Juiz Plus aqui. E eu só quero ver o que vai acontecer, né? E eu vou tentar meio que fazer um tente não rir. Eu vou me segurar pra não ficar rindo o vídeo inteiro. Bom, já coloquei os comandos aqui. Vou deixar os comandos na descrição. Mas lembrando, você não vai conseguir jogar usando esses comandos. Porque precisa de cheats 1, tá ligado? Ou tá assistindo uma demo. Então vamos lá, vamos dar play. E vamos ver o que acontece. Já percebeu que a mão dele fica meio... Mas vamos lá. Essa não é a melhor parte ainda do... Do... Do negócio. Aí, ó. Se ele tá ali cravadão, pá. Beleza? Já deu uma bala ali na cabeça. Não deu pra ver uma parte muito legal dessa configuração ainda. Mas ok. Bom, vamos lá. O Zig Zag tá vindo ali pelo duto. Alguém bangou ali o suspeito. Quem tá ali em cima do céu é o... O Puffin. E eles decidiram que eles vão virar pra A, né? Porque... Tavam os três ali na B. Pra que eles vão ficar ali na B? Não tem sentido. Mano... Essa mão fazendo... Do nada é muito... É muito engraçado, véi. Bom, vamos lá. Ó, o suspeito vai mirar ali na Toyota, né? Tá, eu não... Eu não posso rir. Eu tenho que segurar. O suspeito vai dar uma bunadinha ali, mas... Nada que seja script, né? Ô, ô. Pra quem não entendeu nada, um dos comandos que eu coloquei faz a... O boneco quando você morre, ele tem a gravidade negativa. Então ele voa pro céu. E olha que eu não coloquei o limite máximo desse comando. Eu vou colocar agora o limite máximo dele. Vamos lá. Já tá agora com o limite máximo. Não é bem o máximo, né? Mas... É... É um limite bem alto. Olha só, o... O Vortex é uma... Uma flip fade, moleque. Menino. Opa. O suspeito quase tomou a bala ali pro... Pro Puffin. Mas não tomou. Beleza. O Puffin já tomou a bala e já tá grudado ali no teto. Me desculpa, mas... Eu posso ser muito retardado por rir dessas coisas. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês devem estar... Rindo disso também. Mais um roundezinho aqui. Suspeito. Né? Tá com KD de 32 barra 6. Com 75% aqui é headshot. Né? Vamos lá. Suspeito. Vai. Suspeito parece que ele esperou pra galera avançar, né? Opa. Dá uma, tá já decolou. O Puffin vai decol... O Puffin não. O Polvo. Vai decolar também. Ó, o Polvo ameaçou. Opa. É, o suspeito tentou pegar ali o cara que caiu no duto, mas não deu muito certo. Agora pegou o tiro varado ali. Opa. Decolou um. Decolou o outro. Peraí, eu ainda acho que não tá no limite. Na moralzinha. Pronto. Agora eu acho que eu coloquei no limite. Não é possível. Véi. Véi. É muito bom, tipo, ele mata o cara, o cara decola, tá ligado? Tem como eu deixar também a gravidade zero. Então o cara fica, tipo, flutuando na hora que ele morre. Eu vou... Aliás, eu vou colocar. Pera. Vou até deixar aqui, ó. Gravidade zero. Vamos lá, ó. Suspeito tá... Cadê? Quem que é o último... Ah, o último... Tá lá na... Nosso, o peito vai em direção ali ao... Ao bombe. Se bem que essa última aqui, esse pá, não vai dar pra perceber o boneco com gravidade zero. Opa. Deu uma lagada ali. Opa, scriptão de behop, é isso mesmo? Ok. É, esse aí não deu pra perceber a gravidade zero. Vamos lá. Vamos ver se agora a gente consegue ver. Quando a gravidade ficar zero, o boneco, a gente fica, tipo... Parado no ar. É muito louco. É um negócio que, se bem usado, dá até pra fazer, tipo... Colocar em edit de CS, tá ligado? Vamos lá, ó. Ô, ô, ô. Vai aparecer. O suspeito não quer ficar certo. Deu pra ver o corpo do suspeito, né? Como ficou. É assim que eu gosto, vai. Suspeito ainda morre. É lixo, né, véi? Cheater ainda morre. É lixo. Cheater sem morrer já é lixo. Ainda morrendo, prova que ainda é mais lixo. Ok. O suspeito tá ali de AK-47. Vai conseguir plantar C4 de boa. Ninguém tá aí pra defender. Ok. C4 plantada. Vamos lá. É 4x1, né? Vamos ver se o suspeito vai conseguir levar as 4 kills. Ó, o primeiro já foi. Já tá flutuando ali. O segundo já foi também. Já tá flutuando. Já tá flutuando o terceiro. E o quarto, o quarto, o quarto. Flutuando também, moleque. Vamos lá, né? Embora a gente tenha brincado bastante nesse Overwatch aqui, ele não afetou na nossa decisão. Então, auxílio de mira. Ele tava ali usando um Imbotzão. Tava usando um All Hack também. Então, tipo, isso aqui já dá permanente nele. Antes que neguei, enchei meu saco, né? Usei auxílio externo. Eu vi ali um script de BHOP. Não tenho certeza se era um script de BHOP. Então, tipo, quando não se tem certeza, não rola colocar evidência em cima de qualquer suspeita. Então, prova insuficiente porque eu só acho que era um script. Não tenho certeza. Então, prova insuficiente isso aqui. E antijogo, ele não fez nada que se enquadrasse em antijogo. Então, prova insuficiente também. Mas lembrando, isso daqui já dá bã permanente nele, tá? Bora lá enviar o veredito. Mas então, vídeo é isso, guys. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo porque ele é muito importante pra divulgação do vídeo, pra divulgação do canal. E também me ajuda a entender que vocês estão gostando desse conteúdo e querem que eu traga mais dele pra vocês. Lembrando também que se você ainda não é inscrito aqui do canal, velho, se inscreve aqui embaixo e ativa a notificação pra você não perder nenhum vídeo, né? Se você assistiu o vídeo até aqui é porque você curtiu. Então, você vai curtir os próximos que saírem também. Se inscreve aí. Se tu gostou da série de Overwatch e quer assistir mais, aqui nessa caixinha tem a minha playlist completa dessa série. Tem 70 episódios, velho. Só clica. Só vai. Mas esse vídeo é isso. Um abraço e fui!